Anuncinações demoníacas, essa história de hoje, curta, comenta, compartilhe, se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito, curta, comenta, compartilhe, não deixe de se inscrever gente, é muito importante, vamos lá para a história. As anuncinações visuais, pelas formas de que se reveste, algumas vezes, pode dar lugar aos maiores crimes, o mais espantoso e ao mesmo tempo, o mais terrível exemplo, que a este respeito você pode citar, é o de um advogado distinto, de Gremont Ferretz, o qual, em consequência de desgosto doméstico, de um profundo ciúme, perdeu subitamente a razão, e foi conduzido a Paris, a uma casa destinada ao tratamento dos alienados. No fim de um ano, recobou toda a sua inteligência e foi entregue à sua família, já se havia encarregado de parte de suas ocupações, quando se tornaram a renovar os motivos de seus ciúmes. Ele principiou até algumas ilusões que julgou ser produto da fraqueza de sua cabeça e que finalmente chegou a vencer. Porém, estas visões, por sua duração e força, acabaram por fazer uma impressão profunda sobre seu espírito e deram lugar a um verdadeiro derilho. E esse homem julgava-se exposto aos ataques de pessoas misteriosas, malfazesas. Desde então, resolveu-se a persegui-las e armou-se de uma navalha a fim de atacar-las e desfazer delas. E assim, desceu um dia a uma adaga subterrânea com sua mulher. E no momento em que esta estava ocupada, figurou-se-lhe que ela se transformava de repente em um demônio que o atraía a si a fim de o levar para o inferno. Ele então tirou subitamente a navalha de a gibeira e caiu sob a mulher e fez-lhe no pescoço uma ferida mortal. Depois de ter cometido este crime, tornou-se a pegar com muito sangue frio na sua navalha e se ocultou detrás de um tanel para ver se o demônio lhe representaria de novo. Debaixo de outra forma, meia hora depois, sua cunhada, ademirando-se de não ver voltar, desceu a adaga. Apenas tinha passado a porta, o visionário lançando-se sob ela com um novo furor e molou junto do corpo de sua irmã. Feito isto, cortou-se de novo para certificar-se se o demônio já estava inteiramente morto ou se porventura ainda tomaria outra figura. Mas este tempo tinha sido ouvidos os gritos da última vítima. Correm em multidão, apoderam-se deste desgraçado, o qual todo coberto do sangue de sua esposa, de sua cunhada, julgava ter espinhado seus pecados por uma ação, dizia ele, tão gloriosa. Quando esta miserável vítima da mais horrível ilusão, soube quem havia descarregado seu furor, perdeu inteiramente a razão. Ele imaginou-se condenado ao inferno, que devia ser punido pelos crimes de todos os homens e que Deus, para torná-lo ainda mais infeliz, o tinha feito imortal. Continuamente oprimido pelo peso do seu crime e dominado pelo mais horrível delírio, este destitoso, não cessa de perguntar, há já quatro anos, a todas as pessoas que eu o rodeio, se acaso Deus não fez alguma revelação a respeito do seu destino. É né gente, a história 1827, história antiga né, mas a história gente, esse homem ele sofria delírio, ele não podia se tornar um imortal, ninguém é imortal, mas o delírio que ele sofria era muito grande, pensava que ele era um imortal. Então essa foi a história de hoje, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito. Até o próximo vídeo e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho